A sessão da Câmara é encerrada, o vereador G.I. fez uso ali da tribuna livre para expressar, G.I., toda essa sua postura como vereador diante das questões, das necessidades do município. Ontem nós tivemos aqui uma audiência pública falando sobre a reforma da Previdência e muitos perceberam que o vereador G.I. não esteve presente. É hora de justificar essa ausência. Bom dia a todos. Realmente usei a tribuna para falar também um pouco sobre o que eu ouvi dessa audiência pública. Não pude estar presente por motivos maiores, mas sempre estou ligado nas informações, nas discussões sobre a reforma da Previdência. Parabenizo as pessoas que se organizaram, que é o sindicato dos trabalhadores de laje, junto com a Câmara Municipal, em nome do presidente da Câmara, José Ivan Lobo, pela ação, pela audiência pública. Mas na minha visão, mesmo não estando presente, eu botei alguns questionamentos. A audiência pública, por meu conhecimento, que eu já participei de algumas, tem uma diretriz, tem uma linha de debate. E por o que eu ouvi e aconteceu aqui ontem, não existiu isso. Existiu questionamento até do espaço que estava sendo utilizado em relação a pessoas não estar presentes. Eu acho que se tivesse um só presidente da Câmara e tivesse aqui as pessoas que tivessem com ideias para realmente discutir e debater a situação da reforma da presidência, com certeza ia sair com ideias formadas para que possa servir até lá para Brasília, para os deputados federais. A minha deputada que eu votei, Alice Portugal, é uma defensora contra a reforma da presidência, é uma guerreira que vem muitos anos lutando a favor das pessoas que mais precisam. Eu penso diferente. Eu sou a favor da reforma da presidência, mesmo que não venha tirar dos mais fracos que mais precisa. Acho que a reforma da presidência tem que existir, eu não sou ex-presidente da área, mas acho que tem que existir, mas não tirando os direitos dos mais fracos, do acelerador brasileiro. Quem quer um salário mínimo? As pessoas que estão na roça com 50 anos, 60 anos, para se aposentar, tudo entrevado, já cansado de trabalho pesado, tirar o direito dessas pessoas para fortalecer o país. Eu acho que aí eu sou contra essa ideia, mas tirar de outros meios que existe formalidade, tirar, eu claro que sou a favor da reforma da presidência. E por isso, eu até pedi que a Rádio Líder fizesse uma entrevista com alguém do sindicato, um responsável do sindicato, que venha mostrar realmente o que foi ontem debatido, o que foi discutido, o que foi realmente botado em pauta, que tirou de pauta daquela audiência que aconteceu ontem aqui. Porque, por o que eu vi das pessoas que esteve aqui ontem, estava mais questionamento de quem estava presente, quem não estava, por quem não estava. Então, coisas que não estavam a ver com a audiência pública. Então, eu espero que chegue isso a alguém responsável pelo sindicato e que venha realmente mostrar o que eles tiraram realmente de méritos de audiência pública. Vai acontecer outra audiência pública aqui em Laje, eu tenho certeza que vai ter outra diretriz, que é a audiência pública para sair com resultados de debate, discussão, e o que foi mais debatido fica em pauta para ser levado às pessoas de mais experiência, ou então outros setores. E isso não ficou comprovado aqui ontem. Certamente que, se o vereador estivesse presente, esse debate, esse enfrentamento seria feito, né? Ah, com certeza. Até porque eu ia perguntar, viemos para aqui para debater e discutir quem não está presente, quem deixou de vir, quem não está interessado, ou viemos para aqui buscar uma solução, ou levar uma informação maior para outros analistas, mais superiores do que nós, está pegando alguma coisa de alguém que falou aqui e somando quantas ideias levar à Brasília. Então, é isso que eu queria de audiência pública. Quando eu vou em audiência pública, eu vejo isso acontecer e eu também faço parte disso de audiência pública. Uma audiência pública do jeito que aconteceu aqui ontem. É bom que não seja mais marcada em Laje com momentos iguais de ontem aqui. Uma avaliação da reunião da Câmara hoje. Muito boa, né? Vereadores focados com idealismo, com projetos de leis, com indicações, né? E debates muito bons. Quando eu vi aí, para benizer o governo, o gestor de estar levando 4% dos servidores da educação, eu fico feliz com isso, né? Quando eu vejo que os cofres públicos do nosso município têm condições de ajudar, né? Categorias, né? Como foram os professores, agora o agente de serviços, né? Agora, eu me preocupo muito quando ficam algumas áreas, algumas secretarias, como a de infraestrutura, que tem pessoas sofrendo lá, pessoas que estão querendo se aposentarem e estão com aquele valor tão baixo que não conseguem nem ter coragem de entrar para fazer o seu início de aposentadoria. Então, eu espero que o gestor, com o secretário Gilberto, né? Venha fazer um relatório de como está aquela secretaria, de o que pode fazer para ajudar aquelas pessoas que estão já em fim de carreiras, né? De trabalho público e que quer uma ação favorável e que hoje não está conseguindo. É como a gente comparar assim, reforma da presidência batendo no mais fraco, né? E infraestrutura de laje no sofrimento. A gente precisa dar um apoio maior, né? A infraestrutura, até que a rádio vá lá, um repórter vá lá, saber um pouquinho do secretário, o que é que ele acha hoje de como está sendo conduzido o encerramento de carreira daqueles profissionais da infraestrutura. Que é para a gente também vir aqui para abenizar o gestor e o secretário, como a gente está fazendo agora com o secretário de Educação e o gestor, nosso prefeito Binho de Mota, dando esses 4% aos servidores da educação. A gente espera também que venha algum resultado para as pessoas também da infraestrutura. Porque eu tenho conhecimento da dificuldade daquelas pessoas. Um pedreiro lá sofre muito, o ajudante sofre muito. A gente precisa renovar aquele grupo ali, com esses que estão se aposentando, botar jovens para fortalecer o trabalho, até para ter agilidade no trabalho. Já que precisa ser feito um serviço pesado, vamos botar a gente com nova energia, novo preparo físico. Se tiver alguém ali que não está conseguindo mais fazer isso, que bote num colégio, de frente de um colégio, que bote num trabalho mais leve, até se encerrar seu tempo de serviço, para que possa realmente fechar sua dignidade de serviço público, se aposentando de forma digna e tendo seus direitos adquiridos. Mas o vereador Jair, ele tem trânsito livre nessas secretarias, para conversar com o secretário de Planejamento, o secretário de Educação. Tem esse trânsito, não tem? Tenho, tenho. Inclusive já fiz alguns ofícios, né? Cobrando isso, né? Mas você sabe que a demanda pode ser grande, o prefeito é um prefeito só para tanta coisa também, a gente entende isso, mas a gente precisa também que os secretários e alguém do governo fortaleça, ajude as ideias também dos vereadores, que às vezes o prefeito ouve, às vezes quer resolver, mas é tanta demanda do município, quer ver se passa e fica uma coisa para trás. Com a área de educação, a área mais discutida, debatida o tempo todo, e de pessoas com mais conhecimentos, às vezes acontece mais prático. Mas essas áreas que ficam de infraestrutura, principalmente, hoje eu vejo a agricultura ali, melhorou muito, quem está lá hoje é secretário Anubia, então fortalecendo com todos os seus membros novos, que o governo ajudou a formar. A agricultura hoje, você chega lá, hoje você vê um time montado, bem montado, com pessoas de conhecimento, porque o prefeito deu aval para acontecer com o secretário. Então a gente espera também que outras secretarias se fortaleçam a isso, para que a gente possa ter cada dia melhoria em todas as áreas do nosso município, principalmente nas secretarias. Essa questão da infraestrutura é muito importante na construção ali do calçamento da orla, né? Como é que está a situação lá? Isso, isso, é importante, né? Parabenizo aqui o prefeito mais uma vez, já começou ontem, né? Os trabalhos dos passeios, né? Acabamento dos passeios, para que a gente venha, foi até vamos tocar nesse assunto, porque eu fico feliz que eu lembrei de uma coisa importante, parabenizar o prefeito pela questão do Mayfield, e do Mayfield não, dos passeios que estão recomeçando, para que a gente possa, a curto prazo, estar inaugurando aquela rua, né? Que já hoje é aprovada, tem o nome, a honra do doutor João Martins, né? Que todo mundo está feliz com isso, mas também a questão da iluminação, que o secretário já mandou medir lá, já viu quantos potes já precisam, é que a gente precisa urgente também de entrar na iluminação, porque se a gente entrar hoje naquela rua, hoje, a partir de seis horas da noite, as lâmpadas que ficam acesas só é do meu comércio ali de alguns, mas está muito escuro ainda, e eu tenho certeza que o secretário vai se alertar para isso, com essa voz, para me ouvir aí através de vocês, para que possa estar, vai que vem a questão da iluminação pública, porque quando vem a questão de marcar a data de inaugurar aquela rua, vai estar tudo já completinho, bonitinho, e a gente vai estar feliz com isso acontecendo. Ok. Vereador Jair, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você pela oportunidade, a vocês, pelo trabalho de vocês, que só vem fortalecer, né? Tanto o trabalho legislativo, como em defesa da população, lagista, que muito depende dos reportes, das rádios, do meio de comunicação, né? E o vereador está aí eleito para isso, para estar aí debatendo, discutindo, levando informação, defendendo as pessoas que precisam, né? Não é porque a gente falta, às vezes, em uma sessão da Câmara, em audiência pública, a gente deve ser pedrejado. O vereador trabalha dia a dia, é o vereador que tem compromisso, realmente, com o seu povo, trabalha dia a dia, dentro do seu possível, dentro das suas condições físicas, e financeiras, para sempre estar defendendo o nosso povo. Só tenho a agradecer a vocês, pelo trabalho que é feito no nosso município, e sempre parabenizando o gestor, porque se a gente criar uma situação contra o gestor, a gente, com certeza, está indo contra o nosso município. Eu tenho que parabenizar tudo que é benefício, que o gestor traz para a gente, com os secretários, e todos os vereadores juntos, para a gente se somar cada vez mais, força, para construir uma laje cada vez melhor. Ok. Está aí, portanto, o vereador G.I., que acabou de participar de mais uma sessão da Câmara de Vereadores aqui de Laje. Evandro Nunes, direto da Câmara de Vereadores, para o programa Em Foque Geral, sempre na cola da notícia. Tchau, tchau.